Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai dar uma olhada no serviço do Switch Online Especificamente os jogos que são ofertados Pra você aí que acompanha o conteúdo do canal ter uma ideia da loucura Quando o nintendista e inventidor diz que esse serviço é melhor que a Plus do Game Pass Então a gente vai estar dando uma olhada Lembrando aqui que o canal que eu estou usando como exemplo aqui Pra não ter que pegar aqui uma lista da internet e ficar lendo pra vocês Porque aí se torna um vídeo chato A gente vai reagir aqui a um cara mostrando os jogos de Nintendinho, Super Nintendo e tal É um vídeo de um ano atrás mais ou menos É um pouco datado, mas a Nintendo não bota tantos jogos assim com frequência Então se você procurar a lista atual comparando com essa que a gente vai estar vendo Quase não vai ter diferença nenhuma É só pra gente ter realmente uma ideia, né? Do que a pessoa compara com esse serviço com o serviço da Plus do Game Pass Então vamos lá, sem enrolar, né? E lembrando, só reforçando Nada contra o cara do vídeo Não é um nintendista investidor É um outro nintendista aleatório que eu achei Que fez esse vídeo E eu achei interessante reagir aqui com vocês Até pra vocês poderem ver como é que é, né? É um serviço de assinatura para você jogar os jogos online Como Mario Kart, Platão, Pokémon, entre outros E para assinar esse serviço A Nintendo disponibiliza dois pacotes Tendo um a versão, digamos que padrão E outro mais robusto Vamos chamá-lo de prêmio Vou mostrar o que vem em cada pacote Para você conhecer melhor Começando pelo padrão Eu não sei se o áudio está bom Mas eu vou dar aqui uma aumentada A voz dele vai ser um pouco baixo Para a gente poder ver como é que é o grande serviço Primeiro vou mostrar o nintendinho Oh, meu Deus Só tem diversos jogos Ó, uma coisa que eu já posso destacar Que eu acho bacana É que não fica somente o nome do jogo É usada a capinha original Legal Nostálgico pra caramba isso Legal mesmo Eu acho bacana Entendeu? Mas é uma das poucas coisas que dá para elogiar Uma das poucas coisas Vou passando aqui para vocês verem Meu Deus Cara, é maneiro os jogos antigos Eu acho bacana Mas não tem como isso aqui ser melhor Que a Plus Game Pass não, cara E ele tem save também Você pode salvar em qualquer lugar Ah, o famoso save state, né? Você pode carregar uma partida Salvar uma partida Reiniciar o jogo Muita nostalgia aqui nesse jogo Outra coisa que vem nesse pacote padrão É o Super Nintendo Ah, é, acho bacana Tá, acho capinhas e tal Mas basicamente é só isso que dá para elogiar É a única coisa que dá para elogiar Diversos jogos Mario World Super Metroid Zelda Donkey Kong Star Fox Tem Star Fox 2 Que não foi lançado para o seu Nintendo E tem aqui F-Zero Diversos jogos Eu lembro desse Super Soc Eu lembro desse Super Soc Eu já vi com um amigo meu Que infelizmente não está mais entre nós aí Mas eu gostava desse futebolzinho A câmera era tipo de baixo para cima Então tinha um player que atacava subindo Podemos assim dizer E o outro player que atacava descendo Ah, bacana Descendo aqui para vocês verem o que vem Acessar um aqui Acessar o Donkey Kong O Donkey Kong Eu já tenho save aqui Vou entrar nele Carregaram a partida Eu já estou lá na frente A imagem A imagem está muito pixelada Desse Desse Donkey Kong E temos também Dois jogos extras Sendo o Tetris 99 E o Pac-Man 99 Ambos são os jogos Beto Ovo Aero Sujo Super lançamento Da Nintendo Tu pega um jogo dela Bota 99 E aí vira um super lançamento Mas deixa os primórdios da franquia Que são diversão e desafio Se jogar contra um é da hora Imagina contra o 98 então O game te coloca contra esse número Insano de jogadores Tudo ao mesmo tempo Até restar um Caramba Nossa É um jeito fácil De você reciclar A franquia É um jeito fácil De você reciclar a franquia Onde traz um jogo clássico Para os dias de hoje Jogando contra outras 98 pessoas É uma loucura Pois conta com Trocar o controle já já Está descarregando De fantasma E os novos inimigos De ação temporária Meu Deus Que vença o melhor Outra vantagem Dessa assinatura online É que de vez em quando A Nintendo libera alguns jogos Por um período de uma semana Para a gente jogar Temos também Save em nuvem dos jogos Porém alguns não são compatíveis Como é o caso de Pokémon E também acessa O aplicativo do Nintendo Switch Online Parece um Discord Para alguns jogos exclusivos Como Smash Cara Isso é bizarro Disponibilizar alguns jogos Por uma semana Meu Deus do céu E é esse que vem No pacote padrão Do Nintendo Switch Online Vamos falar do pacote prêmio Mas antes disso Já deixa aquele like Top Se você está Aí você para para pensar assim Pô Mas o pacote padrão do Switch Ele é melhor Olha o Gai Sensei Ele é melhor que o Que o padrão Da Playstation E o Xbox Nem existe mais um padrão Live Gold Foi encerrado Mas cara Você bota para pensar Ao longo do tempo Tudo que Imagina quantos jogos Anos assinando A Playstation Plus Eu resgatei E está lá na minha conta Para sempre Não é igual ali Na Nintendo Que simplesmente Não é seu O que eu acho errado É que ela não dá nem opção Ali Ela podia botar Aqueles jogos para venda Ela é burra Se ela botasse Aqueles jogos antigos Para venda Ela ia vender para caramba Entendeu Mas ela não bota Para venda Ou seja Você só tem a opção De jogar aqueles jogos Ali assinando E os jogos Que a gente recebe Além de ficar para a gente Se a gente ainda quiser Comprar Não Estou mega insatisfeito Vou comprar Tem opção Aquilo ali Nenhuma opção tem Não acho a super vantagem Não Mesmo porque Quando a gente compara Os serviços Tem que comparar A assinatura A maior assinatura De cada um E o que vem Tudo E mesmo a básica Da Plus É essencial Jogos de vantagens Que se tem Como online Save nuvem Aplicativo Switch online Jogos de nintendinho Jogos de super nintendo Pac-Man Tetris O pacote premium Oferece Mega Drive Mostrar os jogos Aqui para vocês Shining Force 2 Cara Esse Sonic Pinball É muito Podre Podre Tem na coletânea Que eu tenho Lá com Um pouco mais De 50 jogos Altered Beast É maneiro Thunder Force 2 É maneiro Toy Jenny Erling Acho que é assim Que se fala Maneiro Sonic Cara Esse Echo Dolphin Aqui Tem um gráfico lindo Mas o jogo Ele é tão Sei lá Sem graça Velho Com uma história É bizarra Depois vocês Pesquisam Aí Aquele Castlevania Bloodline Ali é difícil Shinobi 3 Jogar Sonic 2 Streets of Rage E é isso Tem poucos jogos Deve ter mais Hoje em dia Porque na coletânea Que a gente compra Aqui Que essa coletânea Também tem no Switch Tem mais jogo Do que aí Vai entrar aqui no Sonic 2 Saga Eu lembro que você ia no som de teste desse jogo e fazia uns macetinhos lá Botava uns numa numeração lá e liberava a Super Sonic Que liberava lá Você Poder se transformar em qualquer coisa do mapa que você está naquele momento ali Até os inimigos e ficar multiplicando eles Era muito zoado Também é muita nostalgia esse jogo Agora eu vou mostrar o Nintendo 64 Que também está no pacote premium A coisa mais legal Além das capinhas É ficar escutando essas musiquinhas da Nintendo Do jogo da Nintendo O Nintendo 64 está em constante atualização Ali em Pokémon Snap também Acho que dia 24 E tem vários jogos aqui Mario Golf Zelda É só Como eu falei O vídeo é meio desatualizado Mas só para vocês terem uma ideia Hoje tem mais jogo do Mega Tem mais jogo do 64 Ali de Nintendo Nintendinho Também não tem aquela quantidade absurda Que a Nintendo bota A Nintendo demora para botar E quando bota Bota meia dúzia de jogos Entendeu? Tirando esse jogo aqui Cadê? Tirando esse jogo aqui Que eu nem faço ideia do que seja Porque está em japonês Eu não estou reconhecendo a capa Talvez esse jogo Nem fosse disponível para cá O resto Tudo isso aí eu joguei no 64 O Yoshi's Story é legal O Yoshi's Story é maneiro Tem poucos jogos Mas tem Não, joguei assim Tirando o Kirby Que eu nunca tive interesse Em jogar a franquia Não sei, não joguei não Mas o resto aqui O Banjo Zelda Majoras Magicas Ocarina Mario Kart Mario Tênis O Doutor Ali Mario Essas boas Joguei tudo Isso aqui eu achei uma merda Esse jogo Bem da hora Paper Mario É maneiro Olha o Ocarina Até apreciei essa abertura Cara, é Ó Assim A imagem está zoadaça Nintendo podia botar o jogo ali Com um pouco mais de qualidade Mas assim Cara É legal É bacana É nostálgico Você ter uma assinatura ali Com vários jogos da Nintendo Você pode perceber que A esmagadora maioria dos jogos Que tem de Nintendinho Super Nintendo Nintendo 64 Ou os jogos são dela Tiveram alguma parceria com ela Eu achei estranho Que eu não sei Que até hoje Acho que eles não botaram Os Final Fantasy antigos Do 1 ou 6 Tudo bem que a Square Lançou uma coletânea remasterizada Mas a Squid 1 Sei lá Por ter tido uma parceria Com a Square Com a Square Deve ter botado Outra vantagem Que vem no pacote prêmio E que realmente Faz a diferença São as DLCs De alguns jogos Disponíveis Temos a DLC Do Animal Crossing Se for comprar ela Separada É mais de R$130 A DLC Do Mario Kart 8 Que custa R$128 E tem atualização Até 2023 E a DLC Do Splatoon 2 O Apple Expression R$99 E se a gente somar Aqui os 3 valores Passam dos R$360 Então compensa demais Pra quem tem esses jogos Assinar o pacote prêmio Ah cara Mas convenhamos né Porra isso aqui Eles falam que é um atrativo Mas cara Hoje em dia Você só encontra Mario Kart Deluxe Tu não encontra O Mario Kart 8 Puro Pra assinar aquilo ali E fazer o upgrade Só se Mano Vem lá velho Meio zoado isso aqui Eu vou estar passando agora Os valores De cada pacote Pra vocês fazerem A comparação Estou aqui novamente No Nintendo Switch E vamos acessar O Nintendo Switch Online É que mostra tudo Que eu já falei São as partidas online Jogos de Super Nintendo E Nintendim O Save in Nuvem Negócio de valores É relativo né Você pode assinar Ou dividir Acho que com até 6 8 pessoas Não lembro muito bem Porque a gente queria ver Os jogos Quero que O pessoal Porque como Nintendente Investidor Fala que Nossa Nossa Porque É um investimento Muito melhor Você assinar A Nintendo Por causa dos jogos Com nota 99 Ou 94 Sei lá 95 Não lembro A nota Do Majora de Magic Eu lembro Que eu vi Um dos vídeos dele O primeiro vídeo De 10 motivos Que o Switch humilhava Porque as notas Dos jogos Aqui Meu Deus do céu Cara Sinceramente Assim É bacana É legal Mas Não dá Pra você comparar Não Cara Não tem como Você comparar Entendeu A pessoa que Compara esse serviço Aqui com a Plus Do Game Pass Você está A biruta das ideias Eu adoro Jogos antigos Só que Pô A gente Tem que entender Que os jogos Atuais São muito Mais interessantes São muito Mais imersivos Como eu falei A não ser que você seja Aquele retro gamer Doentão da cabeça E você Não gosta de jogo 3D Jogo realista E fica só No jogo 2D Ou um jogo 3D Mais nível Zelda Ocarina Cara De resto Não tem como Não Esse serviço Atualmente Mesmo Mesmo que você Dobrasse o número De jogos Que mostrou Aqui Não é melhor Que o Game Pass E a Plus Nem quantidade Nem qualidade Não adianta Mas enfim É só minha opinião E você O que você achou Dos jogos Você acha Que esse serviço É melhor Que a Plus E o Game Pass Se a gente Pode até comparar Com o ano atrás Com ambos os serviços Já que o vídeo É mais ou menos De um ano atrás E não bate Não dá Enfim Eu acho vergonhoso Dizer que esse serviço Aqui é melhor Que a Plus Game Pass Mas existe doido Para tudo Então comenta embaixo O que você achou Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando Aquela força extra Desculpa a garganta Que está meio ruim Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus